Tá estudando pra PMC Ará e matemática tá tirando teu sonho? Já tá aí desesperado achando que não vai rolar aprovação por conta da matemática? Então vem comigo até o final que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, através do método MPP. E nesse vídeo você vai aprender matemática sem sofrimento pra PMC Ará. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando o sininho. Porque todo dia tem vídeo novo no canal. E esse é o primeiro passo pra você aprender matemática pra PMC Ará. E também baixe o material da aula, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. E agora vamos começar, ó. Aprenda matemática sem sofrimento para PMC Ará. O aluno da PMC Ará, concurso chegando, você não pode errar. Mas Renato, eu não consigo aprender, cara. Eu não sei mais o que fazer. O que eu faço? Calma. Eu já, diariamente, eu recebo relatos de alunos que sofriam com a matemática e após o método conseguiram desenvolver. Como é o caso do Bruno Rodolfo aqui, ó. Valeu pelos vídeos. Acertei 80% da prova de lógica da PM Paraíba 2018. Vocês têm grande culpa nisso. Valeuzão. Então tá aí, ó. 80%, ou seja, de 10 ele acertou 8. Será que antes do método ele acertaria? Aí só o Bruno pode responder, né? Mas, com certeza, foi uma evolução. Então, se embora lá. Aqui está o meu Instagram, meu Facebook. Troca o like, sigo de volta. Aqui está o do Marcão. Troca o like, segue de volta. E agora, se embora para o que interessa. Vamos lá. Primeira coisa. Se é a primeira vez que você está aqui, nos vendo, a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, nós chamamos de método 250. Tá legal? Por que nós chamamos de método 250? Porque só de você sublinhar, você já resolve 50% das questões. É sério. Muito sério isso, tá? Para fazer uma reportagem sobre a opinião da população de uma cidade em relação ao novo produto lançado no mercado, foram selecionadas residências em quatro regiões da cidade, conforme a listagem se lê. Zona Leste, 30. Oeste, 40. Sul, 80. Norte, 10. Dessa forma, em relação ao total de residências selecionadas, a taxa percentual referente ao número de residências da Zona Oeste. Ele quer da Zona Oeste. Então, regra de três, né? Porcentagem. Vamos lá? Primeiro eu tenho que achar o total, né? Então vamos achar aqui o total. O total vai ser a soma de 30 com 40 com 80 com 10. Esse é o total. Total é a soma desses caras. 30 com 40 com 80 com 10. Então vamos lá. 30 mais 40, 70. Esse daqui vai dar 160. Agora é só armar a regra de três. 160 é 100%. Ele quer a Zona Oeste. Zona Oeste é 40, que é X%. Tudo bem? Corta o zero. Então vamos lá. E multiplica cruzado. 16 vezes X dá o quê? 16 X. 4 vezes 100 dá 400. X é 400 divididos por 16, né? Perdão. Perdão. Agora eu vou fazer 400 por 16. Olhando para a resposta, o primeiro número é 5, 3, 2 ou 1, né? Aqui vai ser 2, né? Daí, só é a única opção correta é qual? A letra D de dado. Porque a única que começa com 2. Então isso dá 25%. Até porque vai sobrar 8 ali e vai ser 5 depois. Mas no momento que você achou um número, só começa com 2. Então essa é a minha resposta. Show? Marca aí o V da Vitória. Simbora. Fazer a próxima. Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. O que é que diz essa próxima questão aqui? Vem cá. João foi à lotérica pagar o IPTU. Saiu de casa com exatamente 500 reais. Pagou imposto no valor de 421,37. E ainda comprou um bilhete de loteria que custava 20 reais. Se ele voltou para casa com todo o troco, sem gastar mais nada, qual foi a quantia de dinheiro que o João retornou? Pô, questãozinha tranquila, né? Só você sublinhar aí. Só você diminuir, né? Na real. Então vamos lá. Vamos fazer essa conta. Primeiro eu tenho que fazer 500 menos 421,37. Primeiro eu tenho que fazer essa conta. Porque ele pagou imposto. Bota o 0,0, né? Pega emprestado aqui o 4. Aqui vai pegar emprestado e vai virar 9. 9, 9, 10, né? Só o último que fica 10. 10 menos 7 é 3. 9 menos 3 é 6. 9 menos 1 é 8. 9 menos 2 é 7. Então, 78,63. 9 menos 1 é 8. Agora ele gastou 20 reais. Então eu vou tirar 20 reais. Isso dá 58,63. Pronto. 58,63. Qual é o gabarito? Letra D de dado. Tá muito bom. Letra D é o meu gabarito. Show de bola? Matei aí a questão sem me estressar. Zero trauma. 58,63. Então, simbora para a próxima. Para não deixar ele me engolir aí. Observando a seguinte figura, é correto afirmar que a fração irredutível, que representa a parte pintada dessa figura é igual a... Cara, ele quer a fração irredutível da pintada, né? Vou ter que contar quantos tem pintados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pintados. E contar o total, né? Ali já tem 9, 10, 11, 12. 9 sobre 12. Morreu. Só isso que a questão quer. Tá? E aí, como ele quer irredutível, eu vou simplificar até não dar mais. Vou dividir aqui. E cima e embaixo por 3. 9 por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. Qual é a letra? B de bola. 3 quartos. Show de bola? Morreu. Acabou. Foi-se embora. 3 quartos. Maravilha? Vamos embora para a próxima. Vamos lá. Em uma repartição pública, trabalham Carlos, Joana e Beatriz. Em determinado mês, foram expedidos 40 ofícios. Se desses ofícios, 2 quintos foram feitos por Carlos e 3 oitavos por Joana, então Beatriz fez. O que tem que fazer? Muito simples essa questão de fração. Questãozinha de fração, ó. Vem comigo. Total é igual a 40. Aí ele falou que o Carlos, pessoal, como sublinho ali, ó. O Carlos fez 2 quintos. Mas aí, ó. Toma cuidado. Pega o bisu aqui. Ele fez 2 quintos de 40. Não é isso? 2 quintos de 40 dos ofícios. E aí, guarda no coração que toda vez que tiver dá, dê e dô, você multiplica, tá legal? Toda vez que tiver dá, dê e dô, você multiplica, ok ou não? Toda vez que tiver dá, dê e dô, você multiplica. Então aqui, né? 2 quintos de 40, você faz o quê? Você multiplica. Então vai ficar 2 quintos vezes 40. Tudo bem? Aí você vai achar o Carlos. Depois você vai achar a Joana. E consequentemente vai achar a Beatriz, ó. 40 por 5 dá 8. 2 vezes 8 dá 16. Pronto. Carlos 16. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a Joana, ó. Vamos lá. Joana. Joana foi 3 oitavos de 40. Dá, dê e dô, multiplica. Só multiplicar. Então vai ficar como a brincadeira? 3 oitavos vezes 40, né? 40 por 8 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Então o Joana é 15. Agora, ele quer a Beatriz. A Beatriz ficou com o que sobrou. Então pra achar a Beatriz é fácil. Por que eu digo que pra achar a Beatriz é fácil? Você vai fazer 40 menos 16 menos 15, né? Correto? Ó, 40 menos 16, galera. Vamos fazer a conta aqui que não é feia. 10 menos 6 é 4. Dá 24. 24 menos 15. Perdão. Dá 1. Aqui vai dar 9, né? Vai dar 9. Então a Beatriz fez 9 ofícios. Beleza. Maravilha. Qual é a minha letra? A letra é. Beatriz fez 9 ofícios. Maravilha, né? Tá aí o que a Beatriz fez e 0 trauma. Não precisa se estressar. Simbora. Simbora, simbora. 9 ofícios. Beatriz fez. Maravilha? Então, fraçãozinha, não perde tempo. Não deixa o inimigo agir. Simbora fazia uma agora de juros. Vem comigo. Ó, vamos lá. Paulo precisava trocar de carro. Para isso, eu emprestaram com seu amigo, no mês de abril, 3.500 reais. Para ser pago somente em agosto, a juros de 5% ao mês. No mês de agosto, Paulo deverá pagar ao amigo o montante dele. Ai, meu Deus. Ele quer o montante, galera. Vamos lá. É um mês, né? Ele pegou em abril. Abril. Para ser pago somente em agosto. Então, vamos lá. Qual o capital que ele pegou? 3.500. Não falou nada. Tu usa juros simples. Tá legal? A taxa é de 5% ao mês. Ok? E aí, de abril para agosto, você vai ter maio, junho, julho e agosto. 4 meses. Então, o tempo são 4 meses. Tá? Vai ficar por 4 meses. Vai ficar por 4 meses. Aí, ele quer achar o montante. Galera, aí você precisa lembrar a formulazinha do juros simples, né? Como é que é a formulazinha do juros simples? A formulazinha é J igual a CIT sobre 100. Essa é a formulazinha. J igual, opa, não saiu legal, né? J é igual a CIT sobre 100. Então, como é que você vai fazer, galera? Ó, vamos lá. J, qual o capital? 3.500 vezes a taxa, que é 5, vezes o tempo, que é 4. Isso tudo divididos por 100. Imaginado, ele quer o montante, gente. Sem problema. Você acha os juros, depois soma o capital. Tá legal? O montante é o capital mais os juros. Corta esses dois zeros. E aí, os juros ficam como? 35 vezes 5, vezes 4, né? Então, os juros vão dar 700. 35 vezes 20, né? Os juros vão dar 700, ok? Agora, ele quer o montante. O montante é o capital mais os juros. Então, vai ficar 3.500 mais 700. Daí, o montante vira 4.200. Morreu, viu? Zero trauma. Achou aí o montante e foi feliz na letra B. Show? Então, ó. Sempre. Falou em juros, não falou nada. Juro simples. Bota que J é igual a CIT sobre 100, que é a formulazinha. Taxa e tempo aqui estavam juntos. Zero trauma. Só substituindo a formulazinha de ser feliz. Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, se embora lá. Ah, chegamos ao fim. Deixa eu aparecer aqui embaixo. Vou aparecer aqui embaixo. Então, pessoal, olha só. Se você chegou até aqui, você tá de parabéns. Por quê? Muita gente ficou no meio do caminho. Então, você merece. Deixa eu fazer um convite pra você. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Em algum lugar tem o link do nosso curso pra PMCRA. Clica e vem assistir uma aula do nosso curso. Depois disso, lá você vai ver casos de sucesso e vai ver os bônus que nós preparamos pra vocês. Então, clica aí. Vem assistir uma aula do nosso curso. E eu tô te aguardando lá no nosso curso pra PMCRA pra transformar a história da sua vida mesmo com a matemática e o raciocínio lógico e você realizar o seu sonho de ser policial militar do Ceará. Tá? E uma mensagem pra gente finalizar. Essa mensagem pra mim faz todo sentido. O sucesso é uma viagem. Não um ponto de destino. Então, olha só. O sucesso é uma viagem. Não um ponto de destino. Você tá focando no sucesso como um ponto de destino, vai se machucar. Tem que entender que é uma viagem. Que assim a gente vai curtindo todo o caminho até chegar lá. E quando chegar lá, continua essa viagem aproveitando. Show de bola? Beleza, então? Então, galera, muito obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta aí com mais um aulão da PMCRA pra arrebentar. Valeu, gente. Um beijo e te aguardo lá no nosso curso pra PMCRA. Até lá.